Boa noite, meninas. Boa noite, meninos. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu tô trazendo aqui uma informação muito importante pra vocês e até pra mim foi uma grande descoberta também. Por que que a gente faz o nosso sabão caseiro e muitas das vezes ele perde um pouco a espuma ou às vezes não espuma nada. E as pessoas perguntam, Marcia, por que que o sabão não espuma? Eu gosto de ver espuma no sabão. Enfim, e hoje eu fiz aqui uma experiência que eu tô até abismada com a experiência que eu tive aqui agora nesse momento. Eu quis compartilhar com vocês. Aqui eu tô lavando umas roupas com meu sabão de coco. Eu sei que não tá no tempo de uso ainda, mas eu quis fazer o teste aqui porque eu tava querendo descobrir o que que tava acontecendo que o sabão ele não espumava. E você já vai deixando o seu joinha se você gostar. Se você não for inscrito, você se inscreva comigo. Se inscreva no canal, né? Pra tá ajudando e apoiando o canal. Pessoal, eu descobri sim o que que acontece por que que o sabão não é espuma. Eu fiz o teste aqui. Eu fiz o sabão de coco. Eu não utilizei nenhum tipo de sabão industrial. Nenhum detergente, nenhum homo líquido, nenhum sabão de coco. Enfim, não utilizei nada. Aqui eu só tô utilizando ele com a técnica do álcool, porque eu sei que não vai ficar com cheiro ruim a minha roupa. Então, a descoberta é que você não pode estar utilizando sabão líquido industrializado com sabão caseiro. Exatamente, pessoal. O sabão é comprado, misturado com sabão feito caseiro com soda, ele tá tirando toda eficaz da espuma do sabão. Então, agora a gente vai ter que ter mesmo a essência pra gente poder colocar no nosso sabão, porque esse é o problema que está acontecendo aí com muitos sabões aí, porque normalmente eu compro sim, eu utilizo o sabão no lugar da essência. E às vezes também eu coloco o sabonete, né? E acaba não tendo aquela espuma. E olha aqui, gente, é o meu próprio sabão de coco que eu coloquei. E olha pra você ver, do tempo que eu tô falando com vocês, ó. Ele continua com espuma, ó. Tá? Lembrando, pessoal, que tem que tá utilizando um pouco a mais o sabão, tá? Porque ele é caseiro. Então, você tem que tá utilizando um pouquinho mais na máquina, tá? Aí onde você vê, você vai gastar um pouquinho mais o sabão, mas você vai ver espuma, tá? Olha, pra você ver, ó. Tá vendo, ó? Eu utilizei pouco do tempo que eu tô falando com você ainda continua a espuma, porque quando você não, quando você faz ele e você já bate, ele já sobe a espuma rapidinho, ó. Do tempo que eu tô falando com vocês, mais de três minutos, ele continua com a espuma dele ali, ó. Então, é isso, pessoal. Essa foi a descoberta, mais uma novidade, graças a Deus, aqui do canal da Marcia Barbosa. Tô muito grata, né? Vale a pena a gente persistir naquilo que a gente quer saber. Vale a pena a gente fazer teste, sim, porque a gente contém, sim, resultado, né? E eu tava ali querendo saber por quê, por quê, por quê. E como o meu sabão de coco ainda, eu não comprei o sabão de coco pra utilizar, agora eu percebi que ele espuma, gente, sem precisar colocar o outro sabão. E se você coloca, ele fica numa espessura bonita, mas de comparação, gente, ele perde um pouco a eficaz da espuma dele. Então, tá aí a dica, tá? Você fazendo o seu sabão feito com soda, feito com óleo, não utiliza o outro sabão, gente. Não utiliza. Procura e adquire a essência. É mais fácil você comprar a essência e ver espuma no seu sabão, né? Se caso você for vender, né? Agora, se for pro teu uso mesmo, não tem problema. Mas se for pra venda, muitos seguidores estão falando pra mim que as pessoas reclamam porque o sabão não tem espuma. Então, tá aí a descoberta, pessoal. Eu acho que valeu a pena aí, eu acho que vai valer muito like, vai valer a colaboração de vocês pra esse vídeo aí. Muito obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. e até o próximo vídeo, não tem problema.